Uma ilha Eu quero navegar Por um certo pra nenhum lugar Nem caixa, nem bandeira No meu corpo Nada vem do sol Em um jeito muito sensual Sem roupa, sem medo Deixar os pernos e os cabelos Dourando pra melhor seduzir Meu amor E sobre a pele um bronzeado moreno Pra guardar o feitiço do sol Na cor Água clara Pra gente se banhar E no corpo balançar no mar Mexendo, tentando Gente, o bicho Não pode resistir E a vida é tudo isso aí Um beijo, um desejo Fundo do sol Água do mar Fundo do ar Eu sou assim Deixar os pernos e os cabelos Estou escurando Pra melhor seduzir Meu amor E sobre a pele E sobre a pele um bronzeado moreno Pra guardar o sol Pra guardar o feitiço do sol Mexendo, pintando Mexendo, pintando Gente, o bicho Não pode resistir E a vida é tudo isso aí Um beijo Um beijo Um beijo Um desejo Fogo do sol Água do mar Luz do luar Eu sou assim Se inscreva no canal 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 E aí 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 Viver, o novo sol nasceu Valeu, não quero te enganar Hoje eu sou bem, mas eu Viver, o novo sol nasceu Valeu Viver, o novo sol nasceu 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 Eu fui para curtir um som Os paraxuques do progresso Foi o conjunto que tocou O melhor conjunto da cidade Os bons de verdade é Perceber que o som era legal E era bom de curtir uma boa Em baranda de lucas Yeah, 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 oh girl Em baranda de lucas É, eu vou Em baranda de lucas É lá Em baranda de lucas É, eu vou Entre uma e tudo aconteceu A gatinha não é minha, que legal Nós dois juntos na mesma vibração É por isso que eu quero estar Em baranda de lucas Uê, 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 tá no bando E parada de lucas All right, all right Foi tão incrível, um dia inesquecível Tudo me fez ficar tão feliz O sol era quente, o sol tava com a gente Num momento onde eu me encontro com água assim no pão Tchau, tchau Quem me vê aqui assim Quase sem dizer palavra Imagina que eu sou alguém De alma calma e calada Quem me vê aqui assim Quase sem dizer palavra Imagina que eu sou alguém De alma calma e calada E não vê Meu rosto na janela Meu corpo à tua espera E não vê O grito dos meus olhos Brilhando em minha boca Eu queria te mostrar que sou Alguém capaz de amar Se dá Serei Pra você mais que aprendi que sei Que posso e desejei Eu sei Só sei Só sei Sei que ainda vou te dar Mais do que bem jamais Alguém Mais que o mais que imaginei Mais do que jamais sonhei Teu amor Traz as coisas puras E faz fazer loucura Teu amor Te mostra o meu direito Mostrando o meu abenço Me traz as coisas puras Me faz fazer loucura Meu amor Te mostra o meu direito Mostrando o meu abenço Meu amor Me traz as coisas puras Me faz fazer loucura Meu amor Te mostra o meu direito Mostrando o meu abenço Pelo amor Me faz bem Mas eu me faz Me faz Não me faz Má Manda ver, menino Não mexe lá na frente O time está ganhando Vamos, gente Manda ver, menino O embalo desse time é quente A galera toda vem com a gente Vamos, gente E a guerra desse jogo é quase igual ao amor E quem perde sai chorando e vai sentir a dor O meu time está ganhando E eu não posso mexer A menina está me amando Também não posso perder esse jogo Esse jogo Não posso perder esse jogo Manda ver, menino Não mexe lá na frente O time está ganhando Vamos, gente Manda ver, menino O embalo desse time é quente A galera toda vem com a gente Vamos, gente E a guerra desse jogo é quase igual ao amor E quem perde sai chorando e vai sentir a dor O meu time está ganhando E eu não posso mexer A menina está me amando Também não posso perder esse jogo Esse jogo Não posso perder esse jogo Não, não, não Esse jogo Não posso perder esse jogo É, esse jogo Manda ver, menino Porque o meu jogo é um menino Manda ver, menino Com bastante amor Manda ver, menino Manda ver, menino Manda ver, menino Chicala é um coco gelado Caminho é um fino acertado Abel, Anando, Coelho, Eduardo Amigos, meu por aí O que eu fui feliz em Luanda Ah, ninguém vai apagar André Mingazal, Felipe Buquenta Zé Lune, Estonito, o Som Lenga Lenga O Rio, Calito, Liceu, o Kazenga Também é senhor do bom seguro aqui O Asaqui de Laver Meu amor, eu vou te ser munguê Tanta dor, aloeste princesinha Mena flor, Pepe Tela, me ensina o valor O som que rolou em Luanda Ah, não vai dar pra explicar Como a delfar e a alegria Mingala a sua nostalgia Onde aqui no mesmo poezo bebe Zambê senhor do bom fim por aqui O som que rolou em Luanda O som que rolou em Luanda Engola a sua nostalgia Onde aqui no mesmo poezo eu vi Zambê senhor do bom fim por aqui O Asaqui de La Catila Gabi, Amélia, Camacho Olha aí, Jardim, Jardão Acorrisgado, Simons Moçada da Nacional de Angola Que beleza Chiara, Kiambote, Kiambatiama e Carlos Santos Sonnenberg, os Mingas Todos os Mingas Ah, meu Deus, que saudade da Muamba Do Sacapolha, do Calulu, do Fungi Onde é Kiambote, Kiabulo As cervejinhas geladas na praia Os domingos com a moçada do Brasil A minha Angola, o Alava, que am vou te quitar Até breve, Angola Até breve, Luanda Ele que é com o solo, que é com o solo Já vai ter essa coisa A minha Angola O que é com a Angola O que é com a Angola O que é com a Angola A minha Angola O que é com a Angola O que é com a Angola A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Fogo eterno pra fugentar O inferno pra outro lugar Fogo eterno pra consumir O inferno fora daqui Vem para a festa, sei que muitos tem na testa O Deus só como um sinal, um sinal Eu como devoto trago um cesto de alegrias De quintal, de quintal Há também um cántaro Quem manda é Deus a música Pedindo pra deixar, pra deixar Derramar o bálsamo Fazer o canto, cantar o cantar Lá, 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 lá Fogo eterno pra fugentar O inferno pra outro lugar Fogo eterno pra consumir O inferno fora daqui Fora daqui Fora daqui Fora daqui Lá, 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 Suco nesse papo Minha alma cheira de papo Como um bumbum de bebê Bumbum de bebê Trago a minha banda Só deixar que eu quero andar Saber onde dá valor Dá valor Sei que é impossível evitar Certa vontade de chorar Mas sei também Que é bem melhor Só viver sorrindo Não Eu não vou mais me aborrecer E quem só gosta de sofrer Perto de mim Não vai mais ser Bem-vindo Bem-vindo não Quero Me abrir pra vida Eu quero Viver de novo Viver de novo Eu quero ser como sempre E que sim E se você quer ser feliz ao meu lado Não trago os problemas do passado Pois o passado não pode mudar E o futuro é tão fácil Só sei que quero estar em paz com as coisas da vida Me dar sem medo e sem receio E vai ser esse o meu jeito de amar Sei que é impossível evitar Sei que é impossível evitar Não quero me aborrecer Não quero me abrir pra vida Não quero me abrir pra vida Eu quero viver de novo Eu quero ser como sempre quis Sim E se você quer ser feliz ao meu lado Não trago os problemas do passado Pois o passado não pode mudar E o futuro é tão fácil Só sei que quero estar em paz com as coisas da vida Me dar sem medo e sem receio E vai ser esse o meu jeito de amar Eu só sei que quero estar em paz com as coisas da vida Me dar sem medo e sem receio E vai ser esse o meu jeito de amar Que é o seu jeito de amar Eu só sei que quero estar em paz E vai ser o seu jeito de amar Te falar em paz Le 안 menos E vai ser esse o meu jeito de amar Legenda Adriana Zanotto